Olá, seja bem-vindo à sexta aula de Service Desk com o Evernote com o Arthur Schaefer. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o fluxo de trabalho proposto e como a gente vai fazer a importação de e-mails, toda aquela conversa, trazer ela para dentro do Evernote para que a gente consiga enxergar toda essa interação de um chamado dentro do Evernote e não ter que ficar procurando a informação. Então o Evernote, como a gente viu no vídeo anterior, a gente tem Web Clipper para usar no Chrome ou no Firefox e a gente tem também o complemento do Evernote para o Outlook. Então a gente vai fazer aqui uma pequena demonstração de uma conversa que vai rolar por e-mail e em seguida fazer a alimentação do chamado. E depois a gente mostra também no Outlook. A internet está muito lenta. Enviar. 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 Internet lenta. Perfeito. Vamos responder. O senhor... Boa tarde. O senhor já tentou desligar e ligar o modem? Enviar. Sim. Veja que ainda assim está lento. Vou ir respondendo ao e-mail aqui na outra janela. Vou anexar uma imagem a esse e-mail. Vou enviar novamente. E já vou enviar também mais um novo e-mail, como se tivesse acontecido isso um tempo depois. A internet voltou 100%. Ok. Beleza. A internet voltou 100%. Enviar. Ok. Vamos ver se o Outlook está atualizando aqui. Ah, beleza. Está atualizando. Vou dar visualização aqui. Fica mais fácil para mim. Só conversas. Desativado. Painel de leitura inferior. Perfeito. Deve tirar o painel de leitura. Que beleza. Sim. Veja que ainda assim está lento. Ok. Tem uma imagem. Por fim e tal. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar essa conversa aqui lá para o Evernote. para aquele caderno que a gente criou, chamado arquivo. Para que? Para que esse caderno, aquele caderno, ele simplesmente guarde todas as informações... Ele guarde todas as informações relacionadas aos chamados e não exatamente aos chamados. Então, vou salvar aqui no arquivo. Beleza. Salvar. Vejam que eu consigo fazer aqui a escolha de quais as mensagens que eu quero que vá e quais que não. Então, vou alterar aqui o texto. O título, desculpe. Vou botar aqui uma data. Defeito de sete de dois mil e dezessete. E vou deixar o título que o cliente deixou a internet lenta. Não vou usar as etiquetas. Aqui ele pega um entendimento automático. Eu posso reconfigurar isso aqui nas configurações. Vou botar no caderno arquivo. E aqui eu consigo escolher quais são as mensagens que eu quero. Se essa aqui eu quero ou não quero que vá para o Evernote. Se essa aqui eu quero ou não quero que vá para o Evernote. Inclusive, eu posso escolher se eu quero que o anexo vá ou não. Nesse caso, eu quero que tudo vá. Então, vou salvar aqui toda essa conversa, mais o arquivo, mais tudo. E dentro do Evernote, assim que ele sincroniza, eu vou pegar aqui quais são os chamados que estão. Esse aqui, ele está guardando o cliente. Então, qual é o chamado que está guardando a informação do cliente? Arthur Schaeffer, internet lenta, tá? Tá tudo certinho. Então, deixa eu abrir isso aqui e vamos alimentar esse bichinho aqui. Hoje é solicitada reinicialização do modem. Qual é a referência? Ah, aí é que vem o pulo do gato. Deixa eu apagar esse aqui. Aqui está a conversa e aqui está a imagem. Perfeito, né? Percebam que é muito interessante. Eu vou clicar aqui com o botão direito sobre a nota e vou clicar em copiar link interno. Ou eu posso usar esse atalho CTRL ALT L. Vou copiar esse link. Vou voltar para aquele chamado que eu estava atendendo, que está aqui. E vou colar o texto aqui dentro. Perfeito? Ah, e logo em seguida, vamos botar aqui como se tivesse acontecido amanhã. O cliente informou que a internet voltou ao normal. Ok? Ah, mas o que que isso prova? Vamos lá. Temos aqui no arquivo, não temos nada. Ah, então vamos no Outlook aqui e vamos capturar um e-mail. Internet 100% ok. Eu abro ela. Hum, perfeito. Save it to Evernote. Entendam que eu uso o meu Windows em inglês, tá, pessoal? Por isso que aparece tudo em inglês. Então, se você utilizar o Windows em português, ele vai pegar em português. E aqui tem o mesmo esquema. Eu consigo fazer a captura. Deixa eu até pegar o outro. Que é... que tem uma conversa maior aqui, ó. Vou abrir ele todo aqui. Tem uma conversa maior. E aí a gente consegue fazer também essa captura da conversa inteira. Veja que ainda está lento. Perfeito. Aqui, perfeito. Aqui tem o anexo. Ó, se eu quero pegar o anexo ou não. Qual é o caderno que eu quero jogar. No caso, o arquivo. Se eu quero colocar alguma etiqueta. E se eu quero colocar algum comentário. Isso aqui é um plus que não tem no Web Clipper. Então, aqui eu posso adicionar um comentário. Ah, conversa. Deixa eu pegar então a certa pra gente seguir o fluxo. Que é esse aqui. Internet 100% ok. Perfeito. Então, eu posso salvar no Evernote. Colocar dentro de arquivo. Vou adicionar o que? Ah, o cliente. O cliente me informou que está tudo ok. Adicionar ao chamado. Salvar. Aí a internet voltou 100%. Salvar. Ok? Ele já deve ter jogado lá pro meu Evernote. Tá aqui ela. Internet 100% ok. O que que eu posso fazer? Posso vir aqui. E copiar o link dela também. Dentro da própria nota. Eu posso copiar o link da nota. Copiar o link da nota. E aí. Procuro a nota do chamado. E adiciono aqui o link. Escolar. Internet 100% ok. Ah, porque que eu vou criar esses links Arturo? Ah, muito simples. A partir do momento que eu vim aqui então. O chamado foi concluído. A solução foi que a internet voltou a funcionar novamente após reinicialização do nome. Tá? Solução, beleza. Foi concluído. Tiro aguardando o cliente. E aí. Ah, mas depois eu preciso ver um chamado da internet lenta do Arthur Schaefer. Vamos pesquisar. Arthur Schaefer. Internet lenta. O que é que vai aparecer? Um chamado Arthur Schaefer. Internet lenta. Perfeito. Vamos abrir aqui. Ah, vamos ver aqui. A gente teve uma conversa com o Arthur. Perfeito. Vamos ver que conversa foi essa. Ah, aqui está a conversa com o link e tal. Com o anexo. Agora eu vou voltar. Eu vou ver aqui a internet 100% ok. Tá aqui a prova de que a internet estava 100% ok. Aqui está o meu comentário. A internet. Ah, beleza. Ok. Tenho a informação ao meu alcance rapidamente. Internet. Lentidão. Vou botar aqui as palavras chave. Posso botar o nome do cliente também. Se eu quiser. Então esse é mais ou menos o fluxo proposto aqui. Que a gente consiga fazer essa interação dentro do Bevernote. Imagine isso aqui crescendo de forma exponencial. De forma que vocês consigam trabalhar com isso aqui rapidamente. Cara, o Evernote é uma ferramenta perfeita. O Evernote é uma ferramenta muito poderosa. Muito potente. E aqui é legal também a parte dos... Até para a gente terminar a parte de lembretes aqui. A partir do momento que eu atendi. Eu posso simplesmente clicar aqui ó. Rede Sem Filma funciona. Eu clico aqui. E dentro do chamado. Eu posso então adicionar as descrições. E colocar alguma referência. Digamos que eu tenha criado uma nova nota aqui ó. Dentro de arquivo. E eu... Cara, eu boto aqui. Problema wireless do cliente. Qual que era o cliente? JKL. No dia 18... No dia 19 do 7. No caso amanhã. Não se preocupem em título. Que título usar. Que título não usar. Coloque um título que fica fácil para vocês achar essa informação depois. Por que? Porque a partir do momento que eu vou jogar aqui ó. Em qualquer tela do Evernote. Eu vou jogar aqui. Ctrl Q. E procurar aqui. Problema. Wireless. Cara. Ele vai achar o problema wireless. Então assim. Tudo que vocês quiserem colocar. Não se preocupem com organização de pasta. Com organização de caderno. Define na cabeça de vocês. Para que que serve cada caderno. Esse caderno serve para inserir os chamados. Não interessa o status dele. Porque o status é com etiqueta. Aqui serve para inserir arquivo. Ou seja. Qualquer coisa que seja relacionada a qualquer tipo de chamada. Eu jogo aqui dentro. Por que? Porque eu clico com o botão direito. Copio o link interno. E volto lá para o chamado que eu estava atendendo. Nesse caso aqui ó. Rede sem fio. Coloco aqui. Ctrl V no caso né. Colo a nota aqui. E meu. Fica muito fácil. Alt Shift D. Eu clico aqui. Eu olho a informação dessa nota. Perfeito. Perfeito. Eu volto. Eu coloco o lembrete. Não se preocupem com essa organização. Que a gente tem. É. Por exemplo. Numa pasta do Windows. Isso não funciona no Evernote. O Evernote funciona diferente. Então. É. Eu acredito que essa proposta. Para um. Para um lobo solitário. Ela funciona muito bem. A partir do momento que isso virar um trabalho automático. Vocês vão ver. Que é difícil ficar sem o Evernote. Porque o efeito Evernote. Que é aquele. Que o troço vai crescendo. A coisa vai crescendo. Ela é. Ela é absurda. Então assim. É. Aprendam a usar o Evernote. Eu vou começar. Vou também. Pretendo deixar mais algumas dicas para vocês. Aí não. Até para quem. É. Fizer. O cadastro. Da conta do Evernote. Pelo meu. Pelo meu. Pelo meu link. Eu vou estar. Disponibilizando um material. Com dicas para vocês. Pretendo inserir mais dicas na minha. Na minha. No meu blog. Então. Se vocês quiserem. Continuar. Vocês. Se mantiverem atualizados. Através do meu blog. Espero que. Vocês consigam. Organizar a vida de vocês. Através de uma ferramenta. Que organiza muito a minha vida. Que facilita muito a minha vida. É. Que é grátis. Ela tem as suas limitações. Obviamente. Na. Na. Na versão grátis. Eu vou deixar também. Um link. É. Para vocês. É. Com essas limitações. É. Principalmente as limitações. De espaço de nota. De criação. De. De quanto que tu pode fazer upload. Por mês. O Evernote. Não tem um espaço. Que nem o Google Drive. Que nem o OneDrive. Ele não tem um espaço na nuvem. Ele tem só. Uma cota mensal. Que tu pode utilizar por mês. Só que é uma cota. Que é praticamente inalcançável. A não ser que vocês adicionem muitas imagens. É. Então. É uma ferramenta legal. Até deixa eu mostrar para vocês aqui. O que eu falei para vocês. Sobre encontrar. Dentro de imagens. Eu tenho uma imagem. De um ping. Para o 8.8.8.8.8. Vamos ver se ele vai achar essa imagem. Olha ali ó. Entende. Do que que eu estou falando. Ele é muito poderoso. Ele é muito legal. Ele é muito. Tudo. Isso é uma imagem. Ele achou o ping ali dentro. Então. Vale muito a pena. Usar o Evernote. Espero que eu tenha ajudado vocês. E. Até a próxima. Tchau. Tchau.